Olá pessoal do canal do Avião, estamos aí para mais um pouso aqui no aeroporto de Sorocaba. Segue as imagens, lembrando que os nossos vídeos hoje estão sendo postados, estão sendo postados no mesmo dia, a gente tinha datas aí para postar os vídeos, mas agora estão sendo postados no mesmo dia, então hoje é dia 8 de dezembro de 2022, hoje é quinta-feira, que esse vídeo foi gravado e vai ser postado no mesmo dia, beleza pessoal? O canal do Avião atualizando sempre aí para vocês, vídeo sempre fresquinho. Abraço e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho